Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que sejam todos bem. Para vocês que chegaram aqui agora no canal Ednauva Moraes Crochê e ainda não se inscreveu, eu já peço aí que você se inscreva no canal, ative as notificações, tá? E para você que já é inscrito, você curte, comenta, compartilha os nossos vídeos, que dá uma força aqui para o canal. Legal? Meus amores, me segue lá no Instagram, arroba Ednauva Moraes Crochê. Bem, estou trazendo aqui para vocês hoje esse lindo motivo, fácil e rápido de fazer, tá? Mas que aí você vai fazendo os motivos, vai montando aí a peça que você desejar, que vai ficar super lindo. Aqui eu trabalhei com um tom de azul mais clarinho, esse bico de acabamento, botei um azul mais escuro, tá? Mas aí, questão de cores, é opcional, você faz aí a cor que você desejar, legal? Meus amores, para fazer esse motivo, utilizei o fio Bella Fashion de 150 gramas, o tex mesmo da Anne, 295, 508 metros. E agulha 1,75, legal? Mas você pode estar trabalhando esse motivo aí, com o fio de sua preferência, tá? Por exemplo, se você usar um fio Cleia, que é um fio bem fininho, com certeza vai ficar menosinho. Se você usar um fio barbante número 4, número 6 ou número 8, vai ficar bem maior, tá? Vou falar para vocês quanto ficou medindo, trabalhado com esse fio. Vou aqui, do ponto ficou, desse biquinho de acabamento, até o outro. Ficou com 26 de diâmetro, legal? Bem, então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês gostem, se está gostando aqui do canal, não esquece, já deixa um like aí no vídeo, para que o YouTube recomenda esse vídeo a outras pessoas, tá? Dessa forma, mais pessoinhas chegam por aqui, legal? Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso passo a passo. Bem, para fazer esse motivo com vocês aqui, eu vou estar utilizando esse branco. Então, vamos lá, vou fazer aqui, ó, um círculo mágico, vou girar aqui no dedo. Certo, segura aqui, vou aqui por baixo do primeiro fio, vou lá atrás, busco meu fio, e vou fazer aqui uma correntinha. Agora, eu vou tirar aqui, trabalhar daqui uma correntinha, volto aqui no círculo, puxo meu fio, vou fazer um ponto baixo. Volto lá dentro do círculo, puxo meu fio, outro ponto baixo. Volto lá dentro, busco meu fio, outro ponto baixo. Volto lá dentro, busco meu fio, outro ponto baixo. Vamos fazer no total aqui, 16 pontos baixos. Bom, então, aqui eu trabalhei 16 pontos baixos. Puxei o meu fio apenas para encostar, ó. Não fechei por total o círculo, tá? Deixei essa abertura aqui. Então, depois de puxar, encostar aqui, vamos aqui no primeiro ponto baixo. Vou puxar o fio e vou fazer um baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas, três correntes. Altura do ponto alto, subo umas três. Uma, duas, três. Será de separação. Então, eu fiquei aqui no total seis correntes. Puro aqui um ponto, venho no ponto da frente. Trabalho um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. Pulo um ponto, venho no próximo. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Pulo um ponto baixo, venho no próximo. Um ponto alto. Então, vamos trabalhar dessa forma, ó. Um ponto alto, pulo a um da base, um ponto alto. Três correntes de espaço. Um ponto alto, pulo a um da base, um ponto alto. Vamos fazer assim por toda a volta. Bem, então, chegando aqui no finalzinho, vou trabalhar uma, duas, três correntes. Vou contar aqui. Uma, duas. Na terceira correntinha, vou entrar e fechar essa volta com ponto baixíssimo. Então, eu fiquei no total aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços. Agora, eu venho aqui, ó, nesse espaço, vou trabalhar um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas, três correntes. Já me vale por um ponto alto. Volto aqui dentro, trabalho o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto, o quinto ponto alto. Então, trabalhei cinco pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu faço uma correntinha, laço a minha agulha, venho aqui no próximo espaço. Trabalho um ponto alto, dois, três, quatro, e agora, cinco pontos altos. Faço uma correntinha, vou no próximo espaço e vou repetir. Então, vamos trabalhar dessa forma aqui, cinco pontos altos em cada espaço, separados aqui por uma correntinha. Ó, então, fica dessa forma aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu faço uma correntinha e na terceira corrente, uma, duas. Na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, aqui mesmo eu subo, uma, duas, três correntes. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Vim aqui no ponto da frente, ponto alto sobre ponto alto. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. E aqui no quinto ponto, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui repetimos, ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu faço duas correntes. Vim aqui no próximo grupinho aqui, faço ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhando dessa forma, apenas repetindo ponto sobre ponto. Eu já tenho três, quatro e cinco, certo? Faço duas correntes, vou no próximo bloquinho de cinco pontos altos e vou repetir por toda a volta, trabalhando dessa forma. Repetindo ponto sobre ponto com duas correntes aqui de separação. Bem, então, chegando aqui no finalzinho, eu trabalhei duas correntes e aqui na primeira, segunda, na terceira corrente, eu encerro com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo, uma, duas, três correntes. Já me vale pelo primeiro ponto alto, vou laçar a minha agulha, venho aqui no segundo ponto alto, vou trabalhar um ponto alto sem terminar. Laço a minha agulha, venho aqui no terceiro ponto alto, um ponto alto sem terminar. Laço a minha agulha, no meu quinto ponto alto, faço sem terminar. Então, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco alças na agulha. Vou laçar e passar por dentro de todas e faço uma correntinha para travar. Agora, eu faço duas correntes, laço a minha agulha, venho aqui nesse espaço, vou trabalhar dois pontos altos. Duas correntes e aqui mesmo, dois pontos altos. Então, aqui eu fiz um lequinho de dois. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Faço duas correntes, venho aqui no meu primeiro ponto alto, vou trabalhar um ponto alto sem terminar. Laço a minha agulha, o segundo ponto alto sem terminar. O terceiro ponto alto sem terminar. O quarto ponto alto sem terminar. E agora, no meu quinto ponto alto sem terminar. Estou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis alças na agulha. Vou laçar a agulha e passar por dentro de todas. Faço uma correntinha para travar. Então, nós vamos fazer dessa forma, tá? Por toda a volta. Agora, eu faço duas correntes, venho aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Faço duas correntes e vou repetir. Então, vamos trabalhar, ó. Vamos trabalhar essa volta dessa forma aqui. Bem, então, chegando aqui no finalzinho, trabalhei duas correntes. Venho aqui, bem nesse cantinho onde fechamos os pontos e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui mesmo eu subo. Uma, duas, três correntes. Vou laçar minha agulha, venho aqui nesse espaço e trabalho um ponto alto. Agora, eu fecho os dois juntos. Faço agora duas correntes. Pulo aqui o primeiro ponto, venho aqui no segundo, trabalho um ponto alto sobre o ponto alto. aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Faço aqui duas correntes, volto aqui no mesmo espaço, trabalho dois pontos altos. E agora, em cima desse primeiro ponto alto, um ponto alto. Então, fica assim. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Feito aqui as três correntes, vou fazer aqui um ponto alto sem terminar. Laço a minha agulha, venho aqui do outro lado, ó. Aqui do outro lado, faço um ponto alto sem terminar. Tô com três alças na agulha, vou laçar e fechar tudo. Faço uma, duas, três correntes. Pulo aqui o primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto alto. Aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Faço duas correntes, laço a minha agulha, volto aqui no espaço. Trabalho dois pontos altos. E em cima aqui do primeiro ponto alto, um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. Laço a minha agulha, venho aqui no primeiro espaço, trabalho um ponto alto sem terminar. Laço a minha agulha, venho aqui do outro lado, um ponto alto sem terminar. Tô com três alças na agulha, laço e fecho tudo. Faço uma, duas, três correntes e vou repetir, ó. Então, nós vamos trabalhar dessa forma aqui. Certo? Vamos fazer assim por toda a volta. Bem, então, chegando aqui no finalzinho, vou trabalhar três correntes. Uma, duas, três. E venho aqui, ó. Juntamos aqui esses dois pontos e vamos aqui bem no centro, ó. Pegando, passando por duas alças e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Certo? Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Laço a minha agulha, venho aqui no espaço, trabalho um ponto alto sem terminar. Ficando aqui com duas alças, eu fecho os dois pontos juntos. Faço uma, duas, três correntes. Temos aqui, três pontos altos, vamos trabalhar quatro pontos altos. Então, depois de fazer três correntes, vou pular o primeiro ponto, venho no segundo. Trabalho ponto alto sobre ponto alto. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. Aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Faço duas correntes. Volto aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Aqui em cima desse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Laço a minha agulha, venho aqui nesse primeiro espaço, trabalho um ponto alto sem terminar. Laço a minha agulha, venho aqui do outro lado, ó. Faço um ponto alto sem terminar. Estou com três alças na agulha, laço, fecho tudo, ó. Ficando dessa forma aqui. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo. Ponto alto sobre ponto alto. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. Aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Faço duas correntes, volto aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Em cima desse primeiro ponto alto, ponto alto. Em cima do segundo ponto alto, ponto alto. Certo? Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui no primeiro espaço, trabalho um ponto alto sem terminar. Laço a minha agulha, venho no próximo espaço. Um ponto alto sem terminar. Três alças na agulha, fecho tudo. Faço uma, duas, três correntes e vou repetir. Então, essa nossa volta, será dessa forma aqui. Bem, chegando aqui no final, trabalhei três correntes. E venho aqui, ó, bem nesses dois pontos que juntamos. Vou entrar, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas, três correntes. Laço a minha agulha, venho aqui no espaço, trabalho um ponto alto sem terminar. Ficando com duas alças, fecho tudo. Faço uma, duas, três correntes. Temos aqui quatro pontos altos. Vamos trabalhar cinco pontos altos. Então, eu venho aqui, pulo um ponto, tá? Ó, vamos pular o primeiro ponto. Pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo. Faz um ponto alto. No próximo ponto, aqui já tenho dois, três. Aqui no espaço, vou trabalhar dois, quatro e cinco. Certo? Faço duas correntes, volto aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Venho aqui em cima desse primeiro ponto. Tenho três, quatro e agora cinco. Certo? Faço uma, duas, três correntes. Vou trabalhar aqui no primeiro espaço, um ponto alto sem terminar. Laço a minha agulha, venho no próximo. Um ponto alto sem terminar. Agora, eu fecho tudo. Faço uma, duas, três correntes. E vou trabalhar cinco pontos altos da mesma forma que fizemos aqui, ó. Então, vamos trabalhar dessa forma por toda a volta. Bem, então, aqui, totalmente finalizada a nossa volta. Agora, vamos para a próxima volta. Começo aqui subindo uma, duas, três correntes. Laço a minha agulha, venho aqui no espaço, trabalho um ponto alto sem terminar e fecho os dois. Faço uma, duas, três correntes. Temos aqui, cinco pontos altos. Vamos trabalhar seis pontos altos. Depois de trabalhar três correntes, vou pular um ponto, venho no primeiro e começo a contar. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. E aqui no espaço, vou trabalhar dois. Cinco. E seis. Ó. Agora, eu faço duas correntes. Volto aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. E vou trabalhar no primeiro ponto, trabalho um ponto alto. Então, aqui eu já tenho três. Quatro. Cinco. E seis. Certo? Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui nesse primeiro espaço, trabalho um ponto alto sem terminar. Laço a minha agulha, venho no próximo espaço, um ponto alto sem terminar. Agora, fecho tudo. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó, novamente e vou repetir. Que fizemos aqui, tá? Os seis pontos altos, duas correntes, seis pontos altos. Trabalhamos aqui, fechando os dois pontos altos, três correntes, venho no próximo e repete. Então, vamos fazer dessa forma aqui por toda a volta. Bem, então, aqui eu finalizei toda a minha volta. Encerrei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Trabalhado aqui, oito correntes, eu laço uma, duas vezes a agulha. Volto aqui no mesmo lugarzinho, ó, no mesmo lugar. Vou trabalhar um ponto alto duplo. Tenho quatro alças na agulha. Laço, tiro duas. Laço, tiro duas. Laço, tiro duas. Então, ficamos aqui com esse Vzinho. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Vou pular um, dois, três. No quarto ponto, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós temos, na carreira anterior, seis pontos altos. Vamos trabalhar cinco. Então, pulei o primeiro, o segundo, o terceiro. A partir do quarto ponto, trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Venho no próximo, o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro ponto alto. Venho aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Então, fico aqui com cinco pontos altos. Faço duas correntes. Volto aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. No primeiro ponto, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu tenho três, quatro, e cinco. Certo? Deixa eu ajeitar esse ponto aqui, que ficou muito afastado. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Depois de trabalhar três correntes, eu laço uma e duas vezes a agulha. Venho aqui, ó, bem pegando essas duas alças, onde fechamos esses dois pontos. Vou passar por dentro. Fico aqui com quatro alças, tiro duas, duas e duas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço a agulha uma vez, duas vezes. Volto aqui no mesmo lugarzinho, no mesmo lugar. Puxo o meu fio, tenho quatro alças na agulha. Laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Fiquei novamente aqui com esse V. Faço uma, duas, três correntes. E vou repetir aqui, apenas cinco pontos altos. Temos seis, vamos fazer cinco. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, começo a trabalhar. Primeiro ponto alto, dois, três. É aqui no espaço, quatro e cinco. Duas correntes, volto aqui no espaço, faço dois pontos altos. Em cima aqui desse primeiro ponto, terceiro ponto alto. O quarto ponto alto, e agora o quinto ponto alto. Então, faço aqui três correntes. Laço a agulha duas vezes e vou repetir o que fizemos aqui, ó. Tá? Então, essa nossa volta será dessa forma. Vou finalizar aqui e já volto. Bem, então, volta totalmente encerrada. Vamos para a próxima. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, dentro da alça e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes. Aqui já me equivale por um ponto alto. Vou trabalhar no total aqui, oito pontos altos. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete e oito. Então, trabalhei oito pontos altos. Faço uma, duas, três correntes. Temos aqui cinco pontos altos, vamos trabalhar apenas quatro pontos altos. Então, vou pular aqui, um, dois, três. No quarto ponto, vou trabalhar um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. E bem aqui dentro do espaço, trabalho dois pontos altos. Faço duas correntes. Volto aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. No ponto alto da frente, ponto sobre ponto. No ponto alto da frente, ponto sobre ponto. Então, agora fiquei com quatro pontos altos. Faço uma, duas, três correntes. Viu novamente aqui dentro desse pontinho V, vou trabalhar oito pontos altos. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Certo? Faço uma, duas, três, três correntes. Pulo um, dois, três. Um, dois, três. Aqui no quarto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Fiquei com quatro pontos altos. Duas correntes. Volto aqui no espaço. Um ponto alto, dois, bem aqui em cima, o terceiro ponto alto. E agora, o quarto ponto alto. Então, essa nossa volta será dessa forma, tá? Aqui estamos na penúltima volta do nosso trabalho. Então, vai ficando assim. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Bem, então, aqui a nossa penúltima volta totalmente finalizada. Agora, vamos começar aqui a nossa última volta. Começo aqui fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Três correntinhas, altura do ponto alto. E quatro correntes de espaço. Então, depois de trabalhar sete correntes, eu vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou contar uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, tá? Na quinta corrente, eu volto, puxo meu fio e fecho com um ponto baixíssimo. Laço a minha agulha, venho aqui no ponto da frente, faço um ponto alto, subo uma, duas, três, quatro correntes. Vou vir aqui, ó, bem entre um ponto e outro, ó, bem aqui nesse espaço. Vou entrar, puxar meu fio e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Laço a minha agulha, venho aqui no ponto da frente, faço um ponto alto, subo uma, duas, três, quatro correntes. Volto aqui, bem nesse espaço, puxo meu fio e fecho com um ponto baixo. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto. Um ponto alto, um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui dentro, puxo meu fio, um ponto baixo. Então, aqui estamos formando esse ponto picô. Vou fazer assim, até eu totalizar aqui oito pontos altos com picô. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e agora, meu oitavo ponto alto com picô. Fiz o ponto alto, faço uma, duas, três, quatro correntes. Volto aqui, bem nesse espaço entre um ponto e outro, fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos com picô. Depois de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu quis mostrar pra vocês aqui como fazer o ponto picô, tá? Porque essa nossa última volta, nós já vamos, ó, emendar nesse primeiro motivo que finalizamos ele por total, tá? Então, eu quis apenas mostrar aqui pra vocês. Agora, vamos começar a fazer a última volta, trabalhando juntamente com esse primeiro motivo. Bem, então, é muito simples aqui de finalizar esse biquinho de acabamento. Agora, eu vou fazer aqui. Eu já poderia ter começado aqui, tá? Mas, como eu disse, eu queria mostrar pra vocês como fazer. Vou iniciar a emenda aqui do leque. Então, eu faço uma, duas, três correntes. Temos aqui quatro pontos altos, vamos trabalhar apenas três. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Certo? Faço duas correntes. Vão vir aqui. Vou iniciar daqui. Vem aqui, ó, nesse leque do outro lado. Vou passar por dentro. Faço mais duas correntes. Volto aqui e termino o meu leque. Faço aqui no espaço, dois pontos altos. Em cima desse primeiro ponto alto, um ponto alto. Certo? Agora, nós vamos fazer os pontos picô. Como eu falei pra vocês, poderia ter emendado daqui, mas não. Vou fazer agora com vocês e vou emendar, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar agora esses pontos picô. Então, eu faço aqui. Uma, duas, três correntes. Venho aqui em cima desse primeiro ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto. Subo uma, duas. Venho aqui dentro desse primeiro ponto picô. Ó. Passo aqui por dentro. Faço mais duas correntes. E venho aqui, ó. Como é o meu primeiro ponto picô, vou prender dessa forma aqui, ó. Pegando essas duas alcinhas. Ó. Puxo e fecho aqui, tá? Agora, eu laço minha agulha, venho no ponto da frente. Trabalho um ponto alto. Faço duas correntes. Venho aqui no meu próximo ponto picô, vou passar por dentro. Faço duas correntes. Agora, vou aqui, ó. Entre um pontinho e outro, vou puxar meu fio e fechar. Laço a minha agulha, venho aqui no próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Duas correntes. Vou aqui dentro do meu próximo ponto picô. Passo por dentro. Faço duas correntes. Venho aqui entre um ponto alto e outro, ó. Puxo meu fio e fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais um aqui, tá? Ó. Um ponto alto. Uma, duas correntes. Venho aqui no meu próximo ponto picô. Passo por dentro. Faço mais duas correntes. E agora, aqui, entre um ponto alto e outro, ó. Puxo e fecho com um ponto baixíssimo. E vai ficando dessa forma aqui. É muito simples, gente. Olha lá. Certo? Então, aqui, eu tô fazendo o ponto picô. Tô fazendo esse ponto picô que trabalhamos. Mas, já, emendando um motivo no outro. Muito simples, né? Muito fácil, tá? Então, eu vou finalizar aqui, esses pontos mais e já volto. Ó. Então, ficou desse jeito aqui, tá? Foi trabalhando os pontos picô desse lado, já prendendo num outro motivo. Agora, eu faço aqui. Uma, duas, três correntes. Vou fazer três pontos altos apenas. Temos quatro pontos altos, vamos fazer três. Vou pular. Um, dois, três. No quarto ponto, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Aqui no espaço, trabalho dois pontos altos. Faço duas correntes. Venho aqui dentro do leque, ó. Passo aqui por dentro. Faço duas correntes. Volto aqui e faço dois pontos altos no espaço. E aqui em cima desse ponto alto, um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. E vou agora, ó. Então, fica assim. Certo? Dessa forma aqui, quando prende um leque, os pontos picô, outro leque. Certo? Bem, então, aqui, como eu não tenho outro motivo pra prender, eu vou simplesmente finalizar todo o meu trabalho até chegar aqui. Então, eu vou finalizar aqui o meu trabalho. Ó, já mostrei pra vocês aqui como emenda. Vou finalizar toda essa volta e já volto com vocês. Meus amores, então, aqui está finalizado o nosso motivo. Um motivo muito lindo, muito fácil de fazer, tá? E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu achei lindo, apenas com uma cor, ou dessa maneira aqui, ó. Esse tonzinho de azul, mas claro, com esse bico de acabamento no tom escuro. Achei, ficou bem legal, tá? Mas aí, cores e fio, fica aí da preferência de vocês. Tá legal? Bem, meus amores, um motivo muito simples. Faço rápido de fazer, com resultado maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Se você chegou por aqui, mas ainda não é inscrito, você já se inscreve no canal. Ativa aí as notificações, tá? E você que já é inscrito, você curte, comenta, compartilha, que dá uma força pro canal. Legal? Meus amores, me seguem lá no Instagram. Também, se quiser conhecer a minha página no Facebook e o nosso grupo, deixo os links, tudo aqui abaixo na descrição do vídeo. Você desce um pouquinho, que tem lá o link da página no Facebook, o nosso grupo, e também o Instagram. Legal? Meus amores, é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meus amores!